Estamos aqui no Monumental do São Francisco, dessa vez para premiarmos o que, meu amigo? Bom dia, Helder. Estamos aqui, novamente, com mais uma rodada do Sub-15. Um grande jogo, né? CW. E está aqui o CW, o Madeireira, o Vitor, camisa 10, canhoto. Fez uma grande partida, parabéns, Vitor. Obrigado. Um golaço aí. Parece que é cria lá de Chico, né? Ele vai explicar direitinho aí. Vamos conversar aqui com o Vitor. Estamos perguntando o Vitor por um outro atacante lá de... Lá da... De... A Grécia. A Grécia, meio que vem candial na cabeça. Mas de A Grécia, cadê aquele centroavante? Ela era ele mesmo, rapaz. Ele que foi artilheiro lá, na boa vista. Ô, Vitor, e aí, cara? Faz pra gente um resumo do jogo de hoje. Sobrou aí, né, cara? Primeiramente, boa noite a todos. O jogo foi excelente, né? Joguei pela CW. Estereano aí no campeonato, né? Primeiro jogo. Graças a Deus, deu tudo certo. Um belo jogo. Consegui matar três gols. Saí com o heart-trick. E... Deus me abençoou, né? E consegui sair como o melhor jogador. Aquela jogada. Foi um tanto gol de fora da área, pancada. Mas teve um aqui que... A gente falou, uai, esse carro pra tá jogando ali. Saiu comendo todo mundo aqui pela esquerda. Manda pra gente aí. Até pra gravar lá, deu trabalho, rapaz. Fui sacudindo a câmera pra lá, pra cá, porque... Saiu de irmã de todo mundo? É, mas isso aí é o que... Tipo assim, né? A gente busca fazer sempre, aprimorar mais o drible, chute, né? E por aí vai, né? Vai saindo com ele. E a perspectiva pra frente aqui, é fechar esse campeonato? Tem perspectiva de teste, de times fora? Como é que tá esse lado, Victor? É, aparecendo, né? Várias propostas pra clubes grandes do Brasil em si, né? Mas ainda não saiu nenhuma resposta, assim, tá? Mas se Deus quiser, pra gente, vai dar tudo certo. Tá no caminho, né? Então, antes de fechar com você, o que eu quero mandar pra você, pedir você pra encaminhar dois abraços. Um pro seu pai, que eu conheci lá na Boa Vista, naquela final, em que você foi artilheiro da competição. E pro Marcel Lisboa, outro grande parceiro, é lá naquela comunidade, ele que também, né? Faz um trabalho de esportes fantástico. Obrigado pela atenção com a gente, viu? É, forte abraço pra meu pai, né? Que tá sempre me acompanhando. Sempre do meu lado, né? Pra realizar esse grande sonho meu, né? Sempre manter do meu lado, né? Em todos os momentos, momentos difíceis, momentos bons, né? E é isso. Agradecer também pelo... Agradecer o Marcel Lisboa lá, né? Lá da Grest, lá. Grande fela da narração de lá. Agradecer a minha família também, né? Pelo apoio de sempre pra realização do meu sonho. Falou, Vitor. Obrigado, então, cara, pela atenção com a gente aí. Boa sorte, sucesso. E é isso aí. Dá um abraço naquela moçada, gente boa, né? Que incrementa o futebol ali naquela região. Um abraço, boa sorte. Obrigado você que esteve com a gente também aqui em mais essa matéria aqui, direto do Monumental do São Francisco, do Januarense de base, categoria sub-15. Aqui, o CWR foi 6x0 contra o Madeireira. E esse cara aí, o Victor, o homem de meio de campo, foi o cara do jogo. O cara da camisa dessa. Um abraço, boa sorte. Fique com Deus. Amém.